Bem-vindos a mais um Red, e sim, estou acabada. Muito suma. Hoje é segunda-feira, dia 23 de abril, agora são 9h20 da manhã, eu e eu vou liberar vídeo novo e já vou embora, antes que eu durma. Já tô aqui na faculdade, tô indo pra biblioteca, vamos estudar. Gente, deixa eu atualizar vocês o que está acontecendo. Hoje já é sexta-feira, dia 27 de abril, eu sei, tipo, comecei a gravar segunda e pudei pra sexta, porque minha semana não rendeu nada, não sei explicar o que aconteceu. Enfim, tava muito corrido, não consegui gravar essa semana. Aí, o que aconteceu? Ontem, quinta-feira, eu fiquei até duas horas da manhã tentando terminar um trabalho de direito penal, que eu preciso entregar hoje, não consegui. Eu comecei a fazer ontem na biblioteca, eu vi que ia demorar um pouquinho mais de tempo do que efetivamente eu imaginei que demoraria. Então, eu trouxe o livro pra cá, eu tô com aquele de sempre de direito penal do Damásio, que eu já mostrei pra vocês algumas vezes. Eu gosto muito do jeito que o Damásio fala. E aí, eu tô aqui. Acordei, eu fui minhas duas, agora são sete horas. Com certeza eu não vou conseguir terminar agora, então eu vou continuar aqui. Vou pro estágio e tal, vou sair cedo, vou pra faculdade, aí vou voltar pra biblioteca e vou terminar onde eu parei. Gente, hoje já é sábado, dia 28 de abril, agora já são 9h40 da manhã. E assim, realmente eu não tô conseguindo ter tempo pra gravar. Mas a partir de hoje, como vai ter feriadão, hoje, domingo, segunda e terça, eu vou começar a estudar bastante. Antes, eu quero que vocês saibam que eu não faço nada de bagunça, então eu vou dar uma ordem aqui e vou começar a estudar. Né, Johnny? Né, Johnny? Eu dei uma ordem meio geralzana aqui, só deixei minha cama desarrumada, porque meus bichos veem bagunça mesmo, então eu não vou perder o meu tempo, né? O que eu vou fazer? Primeira coisa, eu vou pegar essa lista de to-do list e vou colocar aqui tudo que eu preciso fazer nesse feriado. Relacionado à faculdade, no caso, né? E aí, na verdade, eu vou colocar tudo que eu preciso fazer até o final do semestre. Porque a grande maioria, eu vou precisar fazer esse feriadão, porque eu não vou ter mais feriado antes da P2, né? Antes do final do semestre. Então, eu quero deixar tudo que tava atrasado, colocar em dia, pra depois ir só fazendo as coisas novas. E aí, eu vou colocar, então, aqui. Primeira coisa, e aí sim, eu vou começar a ver com o que é mais prioridade, o que dá pra fazer, o que não vai dar. Olha, eu coloquei aqui só o que eu lembrei agora. Parece pequena, mas dentro disso daqui tem uma infinidade de coisas, dentro dessas palavras. E eu acho que eu vou começar com fazer os resumos de processo civil, que é o que eu tô mais atrasada. Bom, agora já são 15 para as 2 da tarde, e eu tô aqui estudando processo penal. Eu tô na defesa do réu, estudando as preliminares da contestação. Aí, eu tô vendo quais são periptórias, quais são dilatórias. Tô descrevendo todas elas no meu resumo. Eu vou mostrar daqui a pouco pra vocês. Eu dou uma pausinha pra almoçar, acho que uma meia horinha, não dá pra ter pedido pra almoçar e tal. Olha o estado da pessoa. Agora já são 5 e 15. Eu já terminei as preliminares de contestação. Comecei a contestação, a espécie de defesa, na verdade. E aí, eu comecei a contestação. Aí, é... Gente, que saco. Nossa, eu não tô com o mínimo de cabeça. Parece que demora um século pra terminar o assunto, ultimamente. Bom dia, meu povo. Hoje é o último dia de alegria. Amanhã já volto à rotina. Acordei hoje cedo, louca, pra ir correr. E cadê que eu acho que eu tenho? Não acho coisa nenhuma. Enfim, vou dar uma procurada. Vou agora tacar óleo de... Umectação no cabelo, enquanto eu faço minhas coisas. Aí, no final de dia, dou aquela bela lavada. Hidratada. Vou estudar hoje. Vamos lá, que hoje tem muita coisa pra fazer. Quando a gente chega em casa, o gato sente saudade. Né, Alvin? Tô com saudade. Ai, Alvin, você é um fofinho. Como que você consegue ser tão fofinho assim? Ó, Rabinha, não tá gostando? Não tô gostando. Bom, antes de mais nada, gente, não reparem nessa parede horrorosa. Eu tô meio que fazendo umas reformas. Enfim, eu tô gravando pra vocês. E a parede tá horrorosa desse jeito ainda, mas logo mais sai. Agora são 11h30 e eu vou começar a fazer uns resumos administrativos. Eu tenho os textos que o professor de administrativo tá mandando via e-mail. E aí, vai acontecer assim. A gente vai fazer um resumo desses textos. E na P2, na segunda prova, a gente vai entregar como valendo parte da nota da P2. Então, eu já fiz um. Tenho aí mais uns 5 pela frente. E são textos grandes, assim, de mais de 40 páginas. E a gente tem que resumir no máximo uma página e meia, duas. Eu tô usando o folhão máximo, né? Então, eu fiz de serviço público. Agora eu acho que eu vou fazer sobre bens públicos. É bom que a gente dá pra dar uma estudada no assunto também, né? E aí, eu vou fazer no máximo agora uns dois, porque é muita leitura. E aí, depois, eu vou tomar banho, tirar esse ódio de mectação do cabelo. Aí, depois, eu volto e faço mais uns dois. Na verdade, eu queria terminar todos hoje, assim. Tem de responsabilidade do Estado. Tem... Ah, e tem outros também que eu não vou lembrar, porque é muita coisa. Mas é isso. E aí, se der tempo, hoje ainda continua o processo civil. Meu Deus, eu não sei se vai dar tempo. Nada disso estaria acontecendo se eu tivesse, desde sexta-feira, estudando um pouquinho por dia. Mas eu sou assim e não sou, né? Então, eu vou fazer o quê? Agora já são duas e meia da tarde e eu tô aqui fazendo o meu resumo do texto de administrativo. Comecei com bens públicos. Gente, o texto tem 32 páginas. 32 páginas. Depois, eu acho que ainda tem o próximo, né? Se não me engano, acho que é a intervenção do Estado na propriedade privada. Alguma coisa assim. E aí, tem mais, não é? Não, só esse não. Aqui é o próximo. Mas o que eu tô fazendo? Primeiro, eu tô tirando as... Meio que a ideia central do texto. E aí, depois, eu vou... Pegar e realmente fazer com as minhas palavras a ideia central. Tem que ser assim, porque é tanta informação que se eu for já pegar logo e fazer... Pegar o texto, ler e fazer, eu não consigo. Porque eu não consigo nem focar, se tá aí, qual que é a ideia central do texto. Tem que ser assim. Nossa, eu tô bem cansada. Ai, que saco, gente. Eu gosto de ler, mas quando é muita coisa assim, meio que obrigação, parece que dá uma vertigem. O que é o que eu tô fazendo? Eu tô lendo aqui e tô passando pra cá só transcrevendo as partes mais importantes. E depois que eu vou começar a fazer meu resumo. Demora bastante esses resumos. E, gente, já é sábado, dia 5 de maio. Agora já são quase 5 horas da tarde. Estou num ambiente diferente? Sim? Deixa eu mostrar pra vocês, ó. Gente, eu fiz uma mini reforma aqui no meu quarto. Eu gravei tudo pra vocês. Em breve vai o vídeo no canal. E eu já avisei vocês lá no Instagram, mas eu vou avisar aqui também que vai mudar a programação aqui no canal. Eu vou voltar a postar só um vídeo por semana, porque eu tô achando que o engajamento tá muito baixo dos vídeos. Desde que eu voltei a postar dois vídeos por semana. Então eu vou ficar com o vídeo por semana, porque tá me dando muito trabalho e pouco retorno, assim, sabe? Então eu vou voltar a postar um vídeo por semana por enquanto. Quer dizer que eu vou gravar, então, duas semanas de rede pra vocês. E aí eu vou postar duas semanas juntas, tá? Vou postar só os principais pontos, então, dessas duas semanas. Bom, agora eu tô aqui lendo o livro de processo civil. Fazendo o meu resumo. Eu tô em espécies de defesa, tá? Essa semana eu não fui pra faculdade, né? Porque foi até quarta-feira ter feriado. E aí, gente, eu tô acabando indo, que eu tava meio mal. Mas eu tô tentando... Vamos ver aí, né? Minhas aulas vão até dia 17, dia 15. Então eu tenho 12 dias aí e ainda tem alguns finais de semana, né? Então minhas provas vão começar. Eu tô bem despreparada, mas vamos lá. Vamos ver o que dá pra fazer. Gente, eu vou finalizando mais um head por aqui. Eu só queria finalizar dizendo que essa semana foi muito conturbada, nessas últimas duas semanas. Eu compartilhei com vocês lá no Instagram que eu tava passando por um momento um pouco complexo, assim. Eu tava meio estressada e querendo desistir de tudo. Normal, acontece. E os estudos sofrem muito com isso, assim. Sempre que eu tô passando por esses momentos, assim, eu acabo deixando os estudos mais de lado. Por isso que eu não consegui mostrar tanta coisa pra vocês. Mas eu tô melhor. Até porque vocês mandaram muitas mensagens boas e legais. E me fizeram refletir muito. Eu já tô tudo bem. Eu vou passar hoje. Provavelmente eu vou ficar estudando até tarde. Eu meia vou guardar cedo pra estudar tudo bem. Porque daqui uma semana e meia eu começo minhas provas. Temos que ficar afiados aí. E é isso, gente. Não esquece de clicar no like, inscrever no canal. O super, mega beijo. E até a próxima head. Tchau.